Música 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 E ae família Diamante Clash Caralho sou eu DC Gameplays E Turturias Traz pra vocês mais um vídeo dessa vez um vídeo De Gameplay Gameplay aqui desse jogo De FPS Isso mesmo Jogo aqui de tiro mas um jogo lançado Lançamento muito bom Um gráfico muito top E um gráfico excelente Com jogabilidade muito bom Igualzinho aqui CSGO, Sundorf Entre outros ai Quer galera deixa aqui nos comentários Qual é o top 5 que eu posso Trazer pra vocês Diga ai carro, moto, já foi feito Com união, quer que eu traga de ônibus Quer que eu traga os novos carros Novos motos, diga ai deixa aqui nos comentários Beleza Goste de FPS galera Então O seu vídeo aqui Galera vamos fazer o seguinte Dá like nesse vídeo, comenta aqui em baixo se você gosta de FPS Goste o jogo melhor de FPS E também galera deixa aqui Comenta aqui no comentário A sugestão do próximo vídeo Beleza? Faz o seguinte se você não é inscrito se inscreve no canal Se cai do paraquero que já sabe o que fazer É só dar like e vamos lá para gameplay aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A foto é aqui Ah A jogabilidade né Ajeitar mais ou menos aqui Aonde ele quer É Pronto Mais ou menos aqui Já sabe o movimento do pulso né Olha só Olha só O gráfico galera Sinceramente Muito graça Aqui a gente vai mudando Beleza Olha aí quem fica Olha só Olha só Muito bom galera Muito top mesmo Cara Cara Sinceramente E aí galera Esse gráfico Muito top cara Muito mesmo Cara Sinceramente E aí 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 PIRCE PHUTO ROTY TOSY E aí E aí E aí Certo, assim, agachado Nossa, onde que ele tá? Caraca, corre, corre Tome na cabeça, meu irmão Caraca, mano E aí, galera, deixa aqui nos comentários O que é que eu traga uma série desse jogo aqui O que é que eu traga vários jogos O jogo é muito top Deixa aqui nos comentários Vou ficando por aqui, já sabe o que fazer Vamos lá, galera, o que é esse jogo aí, galera Vamos pra meta de 50 lá Que eu libero pra você E eu achar nesse exato momento Baixa aqui, galera Agora é nosso valor E tamo junto